...nacional de pessoas querendo aprender inglês com o Jacob e pessoas talvez querendo aprender psicologia ou webdesigning ou qualquer outra coisa com a Suzana, a Sexta Elementa e São Paulina. Tudo bom, Suzana? Tudo bem. Você está ao lado do Jacob e você é São Paulina. Ele torce para o Liverpool. Vocês são os que ainda tem para quem torcer nesse ano, né? Ah, pois é, né? Apesar de, como ele disse, ir para o São Paulo, eu acho que está um pouco mais difícil porque não tem muito ritmo de jogo, né? Mas, ah, chegando lá, São Paulo é São Paulo, vai passar fácil para esse time que ganhou hoje, né? E vai encontrar o time aí do Jacob na final, com certeza. Você acha que o All It Had não é páreo? Pô, parabéns, eu não ia conseguir falar esse nome. All It Had? É tão simples. É, não. Você consegue falar esse nome? All It Had. All It Had. Não, eu fiquei treinando antes de ir para cá, mas nem treinando, não vai adiantar. E você é fanática, você é torcedora do São Paulo só da final também ou você acompanha o time? Não, eu acompanho, eu acompanho há muito tempo já, os primeiros mundiais, assim, eu acompanhava mais, né? Eu era aquela fanática de ir no cinema, levar o Alckmin e ficar escutando o jogo. Que legal para o seu namorado, seus amigos, né? É, agora, esse campeonato brasileiro, assim, foi o que eu menos acompanhei. Primeiro porque São Paulo já estava classificado para Libertadores. E São Paulino gosta mesmo é de título internacional, né? Então, eu falei, ah, já está classificado. E depois que eu vi que teve o rolo lá dos jogos anulados, São Paulo teve que jogar contra o Corinthians na segunda-feira, depois de ter jogado contra o Santos no sábado. Mas os corintianos também gostam de título internacional. Quer dizer, não conseguiram nenhum até o momento, daí tiraram um do internacional e puderam, aí, enfim. Pois é. Quer dizer... Aliás, enquanto o Dudu Serense não chega e a próxima pizza...